Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui neste cenário para falar dos meus pitocos. Hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito de compartilhar com vocês. Já tem vários vídeos desse tipo aqui no canal e este ano, por motivos, vários motivos, e vocês vão saber aí no decorrer do ano, nós tivemos que trocar os meninos de escola novamente. Quem me acompanha aqui já viu quando o Arthur entrou na escola, depois do vídeo de quando a gente teve que trocar a escola do Arthur, e já viu os vídeos de adaptação, tanto dele e do Matheus, novos anos, novos professores. Então, este ano eu vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso. Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho dessa mudança, e no decorrer dos meses eu vou mostrando para vocês um pouco da adaptação deles e da nossa. Então, novamente a gente teve que lidar com essa situação de troca de escola, e apesar de ser um momento muito bom, é aquele momento que dá aquela certa palpitação, a gente sabe que toda mudança gera aí um certo desconforto na nossa vida aí, e aquele desconforto de, ai meu Deus, será que vai dar certo? Ai meu Deus, será que eles vão gostar? E aí a gente também sabe que dentro deles, agora que eles estão maiores, que eles já entendem esse processo, da mesma forma que pode ser mais fácil, então por eles já entenderem esse processo, eles já sabem lidar um pouco mais com isso, mas eles são crianças, e eles também têm aí as suas fragilidades, as suas inseguranças, e a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, né? Então, o Arthur, ele agora foi para o segundo ano do Fundamental 1, olha isso gente, o Arthur está no segundo ano, Arthur já está lendo, Arthur já está escrevendo, e ele lê assim, lindamente, é muito prazeroso ver o Arthur lendo. E Mateus está indo para o pré-2, né? Aí depende aí de cada escola ter uma denominação, mas ele vai para o pré-2, né? Então o Mateus vai fazer 5 anos, o Arthur faz 8 só no final do ano, então o Arthur vai para o segundo e o Mateus para o pré-2. Então eles já estão dois mocinhos que já entendem esse processo, e aí chegou no final de 2018, 2018, e nós contamos para eles que eles sairiam da escola em que eles estão. A gente procurou fazer disso um processo tranquilo e harmonioso, a gente não chegou e contou que eles vão trocar de escola, a gente foi questionando, a gente foi conversando, a gente foi mostrando indícios para eles, até que a gente contou mesmo que eles trocariam de escola. Foi um processo tranquilo, digamos assim, até hoje eles não demonstraram, né? Nada muito assim. Eles falaram sim para a gente que eles queriam continuar na escola antiga, eles falaram que, ah, eu não quero trocar de escola, eu não quero deixar meus amigos, e a gente entende isso, né? Mas a gente foi mostrando para eles a necessidade dessa mudança. Antes que perguntem, a gente não está trocando eles de escola por algum problema na escola, isso foi até uma pergunta muito frequente no grupo de mães, porque quando a gente contou, né? Na verdade, a gente não contou para ninguém, a gente não fica compartilhando muito essas coisas com o grupo de mães, mas a gente precisou pedir uma documentação da escola para fazer essa transferência, e aí, pedindo essa documentação, a escola já percebeu que eles sairiam. A gente, óbvio, né? Que a gente ia avisar, mas a gente queria avisar com calma, contar com calma, até porque a escola, assim, ela pode ter, todas as escolas, né? Tem seus defeitos, mas é uma instituição muito parceira da família, então a gente não ia simplesmente pegar e sair. Mas como a gente precisava muito daquele documento naquele momento, a gente não tinha muito, né? Não dava para fazer muita sala com a escola, a gente precisava pedir o documento e acabou. Só que, como vocês sabem, né? Escola, né? Você jogou uma coisa, todo mundo já sabe. Então, eu lembro que no dia que meu marido que solicitou essa documentação, eu fui buscar os meninos, um amigo do Arthur já saiu e falou assim, já tô sabendo que ele vai sair da escola. E aí, assim, aí eu descobri que aí chegou em uma pessoa, depois chega em outra, chegou na professora, aí, né? Chegou nas crianças, enfim. E uma das perguntas mais recorrentes, inclusive até pela escola, foi se tinha acontecido alguma coisa, se a gente tava tirando os meninos por algo que aconteceu. E não, a gente não tirou eles por nada, né? Não aconteceu nada. Na verdade, a gente está aproveitando uma oportunidade que os meninos vão ter aí esse ano, numa escola nova, e a gente vai, né? Então, trocá-los de escola. A escola deles entendeu muito bem, nos desejou boa sorte, né? As mães, né? De coleguinhas que também ficaram, ó, eles vão sair, eles vão sair, porque eles estão nessa escola, o Arthur entrou na escola com três anos. Então, acho que são quatro anos, né? Praticamente, na escola. O Matheus entrou bebezão. A escola foi muito importante pra me ajudar no desfraude, nesse desvínculo, né? Mãe e filho aí, inicial, que vocês sabem que não foi fácil. Então, assim, a gente deve muito à escola também. Então, assim, nós estamos aproveitando uma oportunidade que surgiu na vida dos meninos, deles trocarem de escola, né? Com o tempo eu vou explicar mais pra vocês sobre isso, mas eu também não quero ficar dando muitos detalhes, porque isso é muito da nossa vida pessoal, mas o que dá pra contar, e não é segredo nenhum, é que é uma oportunidade que eles vão ter de ir pra uma escola muito boa, uma escola que nós, eu e meu marido, que nós amamos muito, e que é uma escola maravilhosa, e eles vão ter a oportunidade de estudar. Então, a gente tá juntando aí coisas úteis a coisas agradáveis. Então, eles vão passar por essa mudança. Como eu falei pra vocês, a gente foi contando aos poucos pros meninos. Depois que a escola ficou sabendo, que os colegas ficaram sabendo, ficou tudo muito mais evidente pra eles, né? Então, eles meio que questionaram, ai, a gente vai mesmo, não vai e tal. E a gente quis dar uma certeza e uma segurança de que isso é uma coisa boa, né? De que eles vão pra um lugar que também é muito bacana, de que eles vão pra um lugar que eles vão aprender muito, e que eles vão fazer novos amigos, e que eles não vão perder amigos, né? Os amigos deles sempre estarão lá, a gente pode visitar, tem festinha, essas coisas, mas que eles construirão novas amizades, e que isso é muito legal. Então, assim, no ano passado, a gente levou eles, algumas vezes, no novo colégio, pra que eles se apropriassem do ambiente, pra que eles se apropriassem daquele espaço, pra que eles conhecessem, né? O Matheus fez uma adaptação lá, ele chorou bastante, óbvio, mas eu não esperava coisa diferente do Matheus, mas eu tenho certeza que com o tempo ele vai se acostumar. O Arthur precisou fazer uma atividade pra entrar na escola, né? Como se fosse uma prova, e eu também, né? Nós, aqui em casa, tentamos ao máximo, e deu muito certo, fazer com que ele encarasse isso não como uma prova, ele ainda não tem essa noção de prova, e esse ano, isso vai ser construído nele, porque esse ano começam as provas na vida dele, e eu quero aí, com o tempo, colocar na cabecinha dele que prova, né? Não precisa ter um significado, não precisa ter na mente dele que é uma coisa ruim, como acho que eu tive, muitos de nós tivemos aí a vida inteira. Então, eu comecei por esse processo, então ele teve que passar por um processo de prova pra entrar na escola, e o que eu falei pra ele, né? Eu contei pra ele que ele iria na escola nova, que ele ia conhecer a escola nova, que ele ia conhecer alguns amigos novos, que também iriam pra escola nova, que ele ia conhecer as professoras, né? Que seriam as professoras dele, e que ele faria as atividades que aquela escola faz, que era pra ele me contar se eram iguais do colégio dele, pra ele me contar como é que eram as atividades, que ele ia conhecer, né? Que ele ia saber se lá eles usam caneta, se eles usam lápis, se eles usam caderno, se eles usam folha, e que ele ia ver que tipo de atividade que seria. E aí nós fomos nesse dia de prova, eu fiquei super aflita, porque por mais que a gente tente construir neles esse sentido, pra gente ainda é muito, né? Forte. E ele saiu dessa atividade com um sorriso daqui e aqui, comendo igual um alucinado, que vocês sabem que ele adora comer, e ele ganhou lá um lanche, ele tava comendo, e veio todo feliz, porque ele adorou a atividade, e ele me contou, Mamãe, sabe aquele livro do Dente do Jacaré, que é o Dente Ainda Doía? Então, eu tive que falar sobre essa história, eu tive que dar uma dica pro jacaré, eu tive que contar os animais da história, eu tive isso, 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 eu tive que escrever uma carta pro Dente, nossa, ele ficou super feliz, sabe? E como ele tá bem dominando esse mundo aí da escrita e da leitura, ele se deu super bem. Então, assim, eu fiquei super feliz, né? E ele ficou empolgado, eu acho que eles gostaram bastante da escola, apesar de ser algo novo, de ser um ambiente novo, eles gostaram bastante, né? Então, eu fico mais tranquila, eu acho que com o tempo eles vão se apropriar daquilo, eles vão entender a mudança, e eles vão gostar muito de lá, eu tenho certeza que eles vão gostar muito de lá, e eu procurei também estar perto deles, pra quem me acompanha no Instagram, se você não acompanha, né? Não deixe de me acompanhar. Eu contei no Instagram que, agora nesse ano, eu também mudei de escola, né? Então, eu também procurei uma escola que ficasse próxima deles, na verdade, essa sempre foi a minha prioridade, desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre procurei escolas que eu pudesse ir, que eu ficasse perto deles, né? Então, até então, as escolas onde eu trabalhei na prefeitura eram próximas à escola deles, então, eu sempre tive essa minha prioridade, e esse ano não seria diferente, eles mudaram de escola, então, eu também procurei uma escola próxima à escola deles, e eu consegui uma escola bem próxima à escola deles, então, eu vou conseguir conciliar aí a minha rotina de trabalho com a rotina de escola deles, eu vou poder passar um tempo com eles, eu acho que isso vai ser fundamental, pra quem não sabe, né? Aí, no ano de 2018, eu trabalhei num cargo de 8 horas como coordenadora, então, eu me ausentei bastante da vida dos meninos, né? E apesar de ter sido uma experiência maravilhosa profissionalmente falando pra mim, que foi muito, assim, enriquecedora, me mostrou novos horizontes, me deu um novo fôlego de trabalho, e me deu expectativas, né? Com o trabalho, então, eu descobri paixões, eu descobri que caminho eu quero trilhar dentro do meu trabalho, mas, eu também tive aí que lidar com a ausência, porque eu fiquei muito mais tempo longe dos meninos, e eu percebi o quanto isso me abalou e abalou os meninos, então, como eu já contei em outros vídeos aqui, né? Do que vai acontecer comigo no ano que vem, ah, eu já fiz um vídeo, né? Contando que eu mudei de escola, mas, enfim, eu decidi, né? Foi uma decisão, assim, de escolha minha e de escolha não minha, então, eu vou voltar com a minha carga horária antiga, eu vou reduzir um pouco da minha carga horária pra ter mais tempo com os meninos, então, eu vou conseguir nessa transição, nessa mudança de escola deles, estar mais próxima, né? Eu vou conseguir estar perto deles, passar mais tempo com eles, e, assim, passar mais segurança pra eles, e vou estar ali, do ladinho deles, trabalhando perto deles, né? Então, é isso que pra mim é muito importante. Então, é isso, gente! Novamente, 2019 será um ano aí de algumas mudanças, né? Mudança pra mim, mudança pros meninos, mudança aí em vários aspectos, e eu quero compartilhar com vocês um pouco desses momentos. Então, aguardem aí, fevereiro, março, que eu vou compartilhar com vocês esse processo de adaptação, que eu oro a Deus pra que seja tranquilo, mas que a gente vai estar aí pra dar todo o suporte psicológico, afetivo, emocional pros meninos, que a gente sabe que não é fácil, né? A gente sabe que, por mais que seja pro bem, pro melhor, não é fácil. Toda mudança gera desconforto, como eu já falei, e a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível, tá bom? Então, é isso, nos desejem sorte, que esse 2019 aí seja um ano de novos caminhos a serem trilhados. Se você também tá passando por esse momento, se você também vai trocar seus filhos de escola, precisou trocar, ou eles vão entrar na escola, que seja um ano de caminhos abençoados. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer receio, qualquer angústia com esse período, deixa aqui pra mim, vamos compartilhar nossas experiências, tá bom? E diz aqui pra mim em que momento da sua vida você tá, se você tá procurando escola, já achou, vai trocar, conta aí pra mim, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.